Carnaval 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 Chora ao portas Da nostalgia pra eternidade O samba nascia Não perdi a fé Preciso te rever Fui ao terreno, clamei o balu Se afastou o mal Que nos separou Já posso sonhar Nas bênçãos do tambor Amanheceu No instante já Os raios de sol Foram testemunhar O desembarque Do afeto vindo Acordes virão Da virador Tirei a máscara No clima envolvente Encostei os lábios Suavemente E te beijei na alegria Sem fim Carnaval te amo Na vida és tudo pra mim Assinado Pierrot Apaixonado E além do infinito Amor se renove Rio de Janeiro Rio de Janeiro Eu vou aí virador Eu vou aí virador Eu vou aí virador De querer Quase enlouqueci Pintei Pintei o rosto de sal 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 5 de março de 1919 Assinado, perro, apaixonado E além do infinito, o amor se ganove Rio de Janeiro, 5 de março de 1919 Amor! Eu te disse Amor! Escrevi esta carta sincera Eu te disse Caramba! Tá aí! Gostei! É aquela bola viradora! Eu tô doido, eu tô doido E eu tô aí, eu tô aí, eu tô aí Caramba! Viradora! Tá aí! Gostei! Gostei!